E aí, galera, tudo bem? Preparados para mais uma aula do nosso curso? Nesse módulo, nós vamos começar a falar sobre um aspecto muito importante no universo dos games. Como é feita a arte nos jogos? No livro, após o fim da arte, o autor Arthur Danto afirma que a arte chegou, chegou ao fim. Na escola, a gente estuda diversos tipos de arte, da pré-história até a arte moderna. Para Danto, o que viria depois da arte? Porque quando estudamos, parece que ela tem um tempo de duração exata. Mas como é possível ter acabado se ainda vemos a arte ser feita por aí? Acontece que com essa afirmação, o autor quer dizer que a história da arte é que chegou ao fim. Então, o que seria arte? É comum a gente associar a arte apenas à pintura. Mas esse ofício é apenas um tipo artístico. Arte é o conjunto de técnicas que leva à produção de algo. Esse algo não é nada mais, nada menos que o objeto artístico. A gente ainda vai falar sobre isso nas próximas aulas. Mas eu já quero adiantar para vocês que os games são um tipo de arte, apesar de muitos acharem que não. Há alguns aspectos dos jogos que nos ajudam a pensar neles de forma artística. A interação e a conexão com o público, características que são básicas da arte, já que o espectador se identifica com ela. A história e a narração também reforçam o envolvimento do público. A necessidade de elementos visuais para compor sua criação. Os games, inclusive, já foram inseridos dentro do lugar que representa e abre espaço para a arte ser vista. O museu. Nos Estados Unidos, em 2012, no Museu de Arte Smithsonian, aconteceu uma exposição chamada A Arte dos Videogames. A ideia era apresentar como os jogos evoluíram ao longo da história, principalmente nas suas características artísticas. A imagem que vocês estão vendo agora é de uma parte dessa exposição. Conseguem ler o que está escrito na parte de cima? Em português, essa frase significa programar é como poesia. A própria programação, que sem ela o jogo não existe, seria uma arte dentro do universo dos games. Isso porque, assim como a arte, a programação também precisa ser criada. A arte dentro do jogo é tão importante que há uma profissão especial para isso. O artista de game. O que faz um artista de game? A função de um artista de game dentro do processo de desenvolvimento de um jogo requer muita criatividade e dedicação ao trabalho. Esses profissionais criam aspectos artísticos no jogo com a ajuda de softwares que servem para criar artes digitais como os de modelagem 3D e de ilustração. Dependendo do jogo, o artista precisa usar métodos que são tradicionais para o mundo dos games, como é o caso do desenho e da pintura. Além disso, durante o processo de criação, eles trocam muitas figurinhas com os designers de games e com os programadores. O objetivo principal dos artistas de games é dar vida àquilo que foi pensado na fase inicial da criação do jogo. Esse trabalho é tão importante que as decisões tomadas pelo artista podem influenciar até na jogabilidade do jogo. Vamos ver um exemplo da criação de arte no jogo? O artista do jogo, Kane e Lynch 2, Dog Days, Rasmus Poulsen, afirmou que sua meta era refletir no ambiente o estado de espírito dos personagens do game. Na imagem, é possível notar como o jogo retrata um ambiente abandonado e sujo. São os detalhes que indicam que o mundo onde Kane e Lynch vivem é tomado pela falta. E nada é perfeito. Mas que, de um jeito ou de outro, eles precisam continuar sobrevivendo nele. Dessa forma, é possível entender como a arte contribui para a construção do jogo e como ela faz diferença no resultado e na transmissão da mensagem. Afinal, se Kane e Lynch vivessem em um mundo cheio de cores, o objetivo do jogo não ficaria tão claro para o jogador, né? Porém, vale lembrar que o artista de game não é uma função única. Existem vários profissionais que trabalham com essa área, já que a arte nos jogos é bastante ampla e tem diferentes especializações. Vamos ver quais são? Os diretores de arte são aqueles e aquelas que são líderes das equipes de artistas de jogos e de animação, além de terem influência também no design dos jogos. Seu envolvimento com o game começa desde a fase da sua conceituação e precisam estar atentos à qualidade, continuidade e estética do jogo. Os artistas de conceito, conhecidos como Concept Artists, criam a arte conceitual do jogo. A pesquisa constante faz parte desse trabalho, já que eles precisam de referências para poderem terem ideias de como o jogo deve ser. Os artistas ambientais. Esses profissionais dão vida ao ambiente do jogo, já que criam o mundo onde ele se passará. Sua função consiste em manter a coerência dos espaços com o tema do jogo. Os artistas de personagens. Os artistas de personagens são responsáveis por criá-los. Na primeira etapa de criação, eles podem seguir um estilo para criar um esboço em 2D. Já na segunda etapa, eles criam os personagens em modelos de computador 3D. Além disso, os artistas de personagens trabalham juntamente com os animadores, para que os modelos tenham fluidez no jogo. Uma outra coisa que também é interessante de notar é que além da arte ocupar os games em muitas funções, os games também ocupam a cabeça de muitos artistas. Vamos ver alguns exemplos? Minotauro vs Pac-Man, de Andrei Thomas. Tetris, também de Andrei Thomas. Natureza Morta, com Playstation 2, de Danilo Ribeiro. Game Over, de Kordian Lewandowski, que é uma releitura do quadro Pietá, de Michelangelo. E Mario Patron of St. Brooklyn, de Bud Johnson, que é uma releitura das representações de São Jorge. Perceberam quantas possibilidades existem com a união dos jogos com a arte? E não para por aí. Dentro do universo dos games, existem ainda os chamados jogos artísticos. A verdente dos jogos artísticos se contrapõe à ideia de que os games são apenas um produto de consumo em larga escala. Isso porque a arte entra como um fator muito especial, principalmente pelo fato de ser ela que irá atrair a atenção do jogador. Querem conhecer alguns exemplos? Então vem comigo! O jogo Okami, lançado em 2006, é inspirado na arte ocidental e sua tela é modificada ao decorrer do jogo com pinceladas. No game, isso é chamado de pincel celestial e suas técnicas se aprimoram conforme o jogador avança nele. Shadow of the Colossus foi um dos primeiros a ser chamado de jogo artístico. Nesse game, o jogador pode se aventurar por diversos cenários de um mundo antigo. O aspecto artístico em um jogo também pode ser dado pelo meio sonoro. É o caso de Journey, em que a comunicação é construída através da música e não de diálogos. O objetivo dessa escolha é fazer com que o game tenha uma conexão emocional com o jogador, já que seus temas são mais afetivos. Proteus é um jogo que gera contemplação no jogador e faz até relaxar. Os sons dos games são bastante interativos e dignos de quem está num lugar de natureza, pois dá para escutar diversos animais ao longo da exploração. Além disso, é um jogo que mescla o dia e a noite e se passa durante as quatro estações do ano. Famoso entre os jogos artísticos indie, Braid conta com um cenário cheio de detalhes e cenas que foram coloridas à mão e uma reconhecida trilha musical. Um fator interessante nesse jogo é que a mensagem que o game deseja passar é a importância de se aprender com os próprios erros. Ela foi incorporada no próprio funcionamento do jogo, pois permite que o jogador volte no tempo a alguns segundos a fim de superar uma situação de perigo. Kentucky Route Zero tem o foco na narrativa poética e é dividido em capítulos, além de traços do estilo surrealista. Um dos personagens do jogo, inclusive, possui uma instalação artística própria. Feito com arte aquarela, Grease é um jogo que explora a jornada subjetiva e é bastante intuitivo. Nele, o jogador tem sua imaginação testada ao precisar montar quebra-cabeças conceituais. Mesmo sem ter diálogos, Grease ganhou notoriedade principalmente por sua história, que trata de um tema jovem que precisa desenvolver habilidades especiais para superar um evento traumático. Esses são alguns dos jogos artísticos que fizeram sucesso mundo afora. Alguns deles, pessoal, também em jogos índios, como é o caso do Print. Vocês sabem o que eles são? Jogos índios trata de uma abreviação de jogos independentes, que são games produzidos de forma autônoma, ou seja, não tiveram apoio financeiro de empresas. No começo, os jogos índios eram aqueles considerados ruins e que não circulavam no grande mercado de games. Porém, com o crescimento da tecnologia, muitas ferramentas de criação de jogos se tornaram acessíveis e permitiram que criadores pudessem desenvolver seus próprios games. Assim, os jogos índios começaram a ganhar popularidade e passaram a ter reconhecimento por meio da mídia. Mas, a gente sabe que para desenvolver um jogo, precisamos passar por diversas etapas, assim como nos games. Por isso, para criar um jogo independente, a gente precisa estudar algumas áreas. Na próxima aula, nós vamos ver cada uma de forma mais detalhada, mas eu já vou listar para vocês o que a gente precisa saber para poder desenvolver a parte artística do nosso próprio jogo. Arte conceitual, design de personagens, design de ambientes e design de interface. Um aspecto muito importante dentro do jogo é a interface. Vamos descobrir como ela funciona? Interface é o que irá transmitir para o jogador aquilo que está acontecendo dentro do jogo. Para se referir à interface, há um termo que ficou bastante popular entre os desenvolvedores de jogos. HUD significa Heads Up Display, que pode ser traduzido como Tela de Alerta. O HUD trata dos elementos que aparecem na tela para o jogador, como a quantidade de vidas, a força e a pontuação. Por essa razão, ao criar a interface do game, esses elementos precisam estar bem visíveis para que o jogador saiba do seu progresso enquanto joga. Para construir essa interface, a gente precisa ter conhecimento de todos os elementos que devem estar nela. Vamos ver quais são? Barra de Estação Indica a mudança de estação conforme a partida avança. É uma espécie de cronômetro que indica ao jogador quanto tempo falta para terminar o nível. Assim, para saber se a estação está acabando, há dois ícones, um em cada extremo da barra, para que o jogador siga. Esse elemento é bom de ser usado em jogos que têm tempo limite para realizar as tarefas de cada nível. Contador Numérico É o que informa quantas vidas o jogador ainda possui. Barra de Energia Indica a quantidade de energia que o jogador ainda tem para uma determinada partida. Esse elemento aumenta conforme o jogador recolhe os objetos responsáveis por essa tarefa de dar energia. Ícone de Bomba Esse elemento trata daquilo que está em posse do protagonista e que pode ser utilizado para se defender dentro de um game. Além de pensar nos detalhes que vão estar na interface, é preciso pensar na computação gráfica. Aqui, nós iremos falar sobre a computação gráfica em 2D. Vamos ver quais aspectos de interface do 2D possui? Superfícies O conceito de superfície foi criado no campo de jogos 2D para se referir à criação de cenários. Com isso, foi possível separar a ideia de plano de fundo da parte que compõe a ação principal do jogo. No caso do jogo 2D, a superfície será composta por camadas para dar ilusão de profundidade quando na realidade tudo está no mesmo plano. Sprites Os sprites são imagens bidimensionais e em sequência que representam diferentes estados. Como na imagem, demonstra que um personagem pode estar em diferentes estados de movimentação durante o jogo. Se você tiver interesse em procurar sprites para o seu próprio jogo, aqui vai uma lista de sites gratuitos que vocês podem usar. Anota tudo porque eles são importantes para o seu jogo. Vocês já ouviram falar do jogo Dandara? O jogo foi inspirado na heroína negra Dandara, que foi escravizada no Brasil colonial e lutou contra o sistema escravocrata. Dandara mistura elementos de fantasia e ficção científica, além de ser feito em pixel art. Ele ainda traz outras referências brasileiras, como é o caso da pintora Tarsila do Amaral. No jogo, ela aparece como uma NPC, personificada como a Baporu, obra mais reconhecida da artista. De acordo com seus criadores, Dandara é um jogo feito para explorar o universo onde acontece o reino do sal e sua mecânica. Pessoal, isso é tudo que tínhamos para conversar hoje. Agora é hora de estudar muito. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!